De pico, erguer na garupa, tenta pra trás, está aqui o único a roubar esse louco dele Depois dá um brecão do joelho e vamos contar a história pra esse povo É a disputa final em Piratininga Onde sabe que é o momento? A boiada é 2M, né? É do Maricô, desmaia! É, bicho mineiro! Abre a bandeira, vai! Eu falei! Depois da final de Colorado, ele volta na final de Piratininga Mostrando que é um dos principais donos dentro do curral de elite Do pranzeu da 2M A boiada do Marcon, desmaia do centro Dono de Chimineiro Na final da cena do prefeito Sandro Mola E infelicimento do goedeiro Sem nota E aí, nos aperta e para outros tem esse detalhe Não é que demora ou que tem uma média ou uma coisa Ai, meu outro! Tá maluco o ladrão? Tá me roubando a cena, vagabundo! Abre a bandeira, vai embora! Vai vir na mão! Roda de novo, mexa! Aí! Sensacional! Bom, tira assim! Sinal de negativo que manda é a lousa eletrônica do juiz de frente 7.54 Com o sultinho todo dominado Girando na mão dele Mas, infelicmente, esse antes dos 2 segundos Não deu pra ele! Tomar uma surra da fiel! Agora o não-mirrele é que nem vocês! Tô nos 30! Já era! Já era! Se não vir, vai pegar o boi, ele grampiou! Vai! Ai, ai! Ele foi ousado! E escolheu um dos animais mais difíceis pra mim Seria um dos animais que ele ia sopar no mundo! Você escolheu? Pera um pouquinho! Ele escolheu o não-mirrele! Sabe o que ele queria fazer, Botinho? Nossa, me explica! Você já conheceu o não-mirrele? Conheço! Já tinha montado nele? Já tinha montado não, mas já tinha visto! Ai, o Tomarim! Oh, perdão, perdão, perdão! Toma, Deus confere! Tomara, Ricardo! Do whatever you want! Aiu! Ai, o Tomarim de São José do Manifácio! Pegarai, tomando na mão! Ai, o Tomarim! É todo judeu! É do Rogério Gosná! É do Maradinho! Sensacional! Ai, o Tomarim! E automaticamente vai mudar a liderança do rodeio! Ai, o Tomarim, o conhecido de Tibu! Todo o plantel do Rogério Gosná! Todo o judeu me girando para a direita! Na mão do Amorim! Esperique, técnico! Fez a parte dele! É parada boa na final em Piratininga! Aguardando o voto! Agradeço! Pegou, 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 pegou a cara de mal! Eu também posso errar, só você erra! Eu errei! Também pode abrir! Ó, minha bandeira vai pra buscar agora! Vai! É do Guilhinha! Olha! Estrela! É nóis! É nóis! É nóis! Uma passada perfeita de ás e langéticas dos ex! Daí uma do Grossense da Bava Brasilândia! Aproveitando do ouro! Imundada! É Piratininga! Fazendo mais uma final histórica do campeonato! E você que acompanha agora no canal do YouTube! Meus pequenos! João Pedro, meu primogênito! O Hugo! E a minha pequena Marina! É da Califórnia, é do Siquinho Lúcio! A minha ponteira foi embora! Não, ele vai agora! Vai! Vem, vem! Estou à direita! Vai agotando fora da mão! Tá apoiado o quadro bonito! Tá aí! É legal! Meu Deus! Não, não, não! O que foi? É o segundo 100... Pilotas! Tomando a liderança do outro, praticamente! Lucas José da Silva, o Comodoro! Vou livre da Califórnia! Olha que passada automaticamente ligeira! Um pulo pra fora! Volta pra direita! Na contramão dele! Trabalhou literalmente perfeito! É a Copa Hungria É a final em Piratininga Aguardando nota Principal mal do posto Gol de frente Olha a estatal na final Tem que fazer história na arena De Piratininga Prefeito do Sandro Morola Olha a passada perfeita De Juliano da Rocha Dono do Marcones Pedra preciosa Beijando com pressão Velocidade, intensidade Imundada É nota por aí Estrutura espetálica Residencial É Piratininga que tem que ver É Piratininga Que tem que caminhar agora É o Paulo Henrique É o Paulo Henrique do Nibirinho Da cidade de Anápolis, São Paulo O pão é o pagão do Paulo Henrique A boiada do Paulo Henrique A minha ponteira foi embora Ele é ganhado Vai rodar Fechou Que todo louco É do Paulo É do Paulo Que muda Eu vou deixar aquela frase Que eu comecei falando O ano passado Pegar pronto é fácil O difícil é revelar Tá aí Um jovem talento Que tinha um sonho Grandes amigos indicaram Teve a chance do campeonato É a segunda final que ele dá E faz o multada Excepcionalmente perfeita Vamos ao PH É o PH Roseta Vai levar a polícia Apagando o Paulo Henrique Tem nota por aí Tem 100% Mas se ele parar Não importa A nota Ele assume Ele tem que É isso Henrique Ele e o líder Apenas dois Calvões Com 100% Então se ele parar Ele já assume Abre a polícia Vai para buscar O que eu faço Minha roda na mão Joga Meu Deus A galera Agora Gó 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 Desde 2013 Recebendo os meninos De camisa preta E o João Peleira Vai assumir a ponta do rodeio Aguardando os números Jogamento de Fábio E mande ele Você tinha É o Zé Pai Pai Tá mostrinha Não tem papar Caiu pra ninguém É hora de lançar Pra porta e pra conta Aqui do centro Essa polícia destruiu Abriu 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 Mas nem na mão Guarda na esquerda Vai jogando o braço Vai alongando Aí é legal A galera Gó 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 E piratininga Vai à loucura Com mais de uma final Diferenciada Dos meninos De camisa preta Vai aos trabalhos De Luiz O Pepe de Souza É um dos grandes talentos É a 0-14 Na área dele Ele não quer deixar ninguém Levar as fivelas Aguardando nota 2-5 3-4 3-4 5-8 4-5 5-6 6-8 5-6 7 7 8 7 9 9 10 10 9 10 A CIDADE NO BRASIL